Fala amigos viajantes, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou mostrar como é voar com a Gol de São Paulo até Montevideo. Então eu vou mostrar o check-in, as poltronas, o lanchinho. E se você é novo aqui no canal, já aproveita e se inscreve. Toda semana eu faço um vídeo novo sobre viagens. Então vem, bora pro vídeo! O meu avião sai do Terminal 2. Aqui é o portão 263 e aqui as informações do meu voo para Montevideo. E o avião estava bem adiantado, não era nem 9 horas da manhã. E ele já estava ali, disponível pra gente fazer o embarque. E o embarque começou às 9h15 e vamos lá, né? Vamos começar pelo Finha, que é esse caminho aqui. Aqui é a aeronave. E continuando aqui, esse é o caminho que vai até o avião. Bom dia de sol bonito, aeroporto de Guarulhos. Aqui já cheguei na aeronave, vamos entrar. Bom dia! A aeronave novinha, hein? Escolhi bem pra fazer o vídeo. Cheirinho de novo. Olha essa aeronave! Continuando aqui, aqui o compartimento pra colocar a bagagem. E eu fico na poltrona 31C. Vamos achar. É bem no fundão, né? Que se for pra sair atrás, sai rapidinho. Aqui minha poltrona. E agora eu vou mostrar a inclinação da poltrona. Essa é a inclinação que ela faz. Aqui nós temos à frente as instruções de segurança. Aqui eu vou abrir a mesinha pra vocês verem. Aqui. Fechando a mesinha. E na parte de baixo, essa é uma bolsinha porta-treco. Abre um pouquinho só. Aqui algumas funções de conectividade. Você consegue colocar o seu celular pra assistir um filme. Carregador USB. E aqui em cima, caso você tenha um tablet, você pode prendê-lo. Bacana! E você ainda consegue acessar o Wi-Fi da Go pra assistir os filmes. Na parte de cima, você pode direcionar o ar-condicionado. Você tem a luz de leitura. E também esse botão azul, que você pode chamar a comissária de bordo. E antes da decolagem, é passado um spray antimicrobiano no avião. E exatamente às 10h05 da manhã, o avião começa a se movimentar rumo à decolagem. Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro do avião. Ó! Azulzinho, avião novo. Bem divertido, né? Fechei. Tranquei. Acendeu a luz. Oi, gente! Aqui temos a torneira, a pia, sabãozinho e a privada. E é lógico que eu ia fazer uma tomadinha do avião em modo cruzeiro. Ainda mais com esse dia lindo, esse céu azul e o voo hiper tranquilo. Que beleza! E já chegou o lanchinho do avião. Eles te dão um gel antisséptico. Aqui o meu lanchinho. E aqui um suquinho de caju. Agora o pãozinho, abri aqui ó, tem um tomatinho, queijo branco, queijo amarelo e presunto. E vamos provar, né? Olha, esse sanduíche me surpreendeu. Tava muito gostoso mesmo. Não sei se era fome, mas ó. E o suquinho também. O suquinho Del Valle, todo mundo já conhece, né? Padrão. Agora já estamos fazendo o procedimento de pouso. O pouso está se dando exatamente no horário, meio dia e meia, conforme planejado. Bem tranquilo. Olha agora, presta atenção. Abre o flap. E tudo tranquilo. É isso aí, galera. Já cheguei no Uruguai. Vocês viram que o voo foi bem tranquilo. Duas horas e meia, então é mais perto que algumas capitais lá do Brasil. E, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e me acompanha, que agora eu vou fazer vários vídeos sobre aqui o Uruguai. E até o próximo vídeo. Valeu!